Atenção, você vai desistir de tirar agrotóxicos dos seus alimentos ou vai resistir? Podemos fazer da seguinte maneira, leve os legumes quando você chegar em casa para a geladeira por duas horas e só então lave com bastante intensidade, com escovinha, sabão de coco orgânico, esponja e leve a ficar de molho em água com bicarbonato, pausando por 40 minutos, lave, despreze essa água e traga uma nova água com vinagre, aquele comum. A receita completa você encontra aqui abaixo e tenha em casa não um alimento orgânico como seria o ideal mas pelo menos livre dos principais venenos que levam à destruição da nossa qualidade de vida, da nossa saúde. Tereza Cristina Ottoni, terapeuta holística, luz, paz, amor e alegria, hoje e sempre.